Música Já estamos em cima da hora As nove horas e cinquenta e nove minutos Será que ela está ouvindo a gente? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? As nove horas e cinquenta e nove minutos daremos início a nossa vigésima segunda reunião Farei a chamada dos vereadores Vereador Braulio Lara Vereador Sérgio Fernando Vereadora Fernanda Pereira Autué Suplente do vereador Henrique Braga Presente Vereador Henrique Vereador Sérgio Vereadores, vocês estão me ouvindo? Assessoria Sim Vereador Jorge, eu estou te ouvindo, o senhor me ouve A gente está ouvindo Agora a gente está ouvindo Está ouvindo? Está faltando dois minutos Estamos ouvindo Então, vereador Jorge, presente? Presente Vereador Braulio Lara Presente Vereador Henrique Braga Presente Eu, vereadora Luíde Gonçalves, também estou presente Então nós temos Vereador Sérgio Fernando Presente Eu também, vereadora Luíde Gonçalves, estou presente Então daremos início à vigésima segunda reunião Da terceira sessão legislativa Décima nona legislatura Ordem dos trabalhos Item 1 Comunicação de aprovação da ata da vigésima primeira reunião Visto não ter havido impugnação dessas nos termos regimentais O item 2 é oitiva Eu vou endeverter a pauta aqui Porque nós vamos ter a presença do nosso superintendente André O item 3 são outros assuntos Que foram recebidos aqui pela comissão É o documento de protocolo número 007246-2023 Já está aqui nessa comissão O item 2 da pauta é oitiva Finalidade Convocar o superintendente de mobilidade do município de Belo Horizonte André Soares Dantas Para pessoalmente prestar informações pertinentes As inúmeras denúncias sobre o tratamento diferenciado Da administração pública Dispensado ao sistema suplementar de transporte coletivo Em comparativo com o sistema convencional Bem como informações relevantes As inúmeras denúncias de descumprimento do contrato De prestação de serviços públicos de transporte coletivo De passageiros por ônibus em Belo Horizonte Por parte das empresas BH Leste Transporte, SA E Transoeste Transportes Urbanos Limitados O requerimento de comissão é 3146-2023 Vinculado ao requerimento 873-2023 De autoria da vereadora Luide Gonçalves Então nós vamos dar início A nossa oitiva Bom dia, presidente Só para registrar minha presença Vereador Bruno Desculpa Vereador Bruno Miranda também está aqui presente com a gente Eu já ia apresentar, desculpa Está de forma remota O superintendente de mobilidade do município de Belo Horizonte André Dantas Bom dia Bom dia, vereadora Bom dia, senhor está escutando? Muito bem, vereadora Também está presente o procurador do município Francisco de Melo Franco Ferreira Que está também de forma remota O doutor Hércules Guerra Que é o procurador-geral do município Bom dia Vocês todos estão nos escutando? Convido muito bem Aqui eu estou ao lado do doutor André Seja bem-vindo Seja bem-vindo, viu, Francisco Doutor Francisco Doutor Hércules, eu não sei se ele está nos escutando Estou ao centro Sim? Então, ok Também está aqui presente O senhor Bruno Henrique Dos Santos Por uma Minas Melhor E também João Kerlisson Pereira Pinto Que é o presidente Da Associação da União das Pessoas com Deficiência De Minas Gerais Assim que a gente Eu vou chamá-los para ouvir A gente vai começar primeiro Fazendo uma pergunta sobre o suplementar Aí logo após que a gente está no sistema convencional Eu vou chamá-los também Para a gente estar participando aqui Também agora a presença do nosso vereador Raul Que a gente acabou de enxergar Vereadora Fernanda Eu vou passar a palavra para a senhora A senhora pode iniciar Com as perguntas E aí os vereadores podem ir se intercalando Bom dia gente, bom dia a todos Bom dia aos vereadores André, doutor Francisco, doutor Hércules Minhas perguntas são a respeito do aditamento da CPI Que é a questão do sistema suplementar A gente ouviu aqui na oitiva da Transfácio Do consórcio Transfácio Que a forma de devolução dos vales transportes Que foram antecipados em 2020 É a mesma para o convencional e para o suplementar Que a diferença é que o convencional Tem valor da devolução descontada semanalmente Enquanto o suplementar é mensal Confirma isso, superintendente? Sim, senhora, vereadora Bom dia Bom dia Então, e os representantes dos permissionários Eles têm afirmado para a gente Que a forma de devolução não é igual Porque enquanto eles estão devolvendo em dinheiro De forma mensal O sistema convencional Ele só devolve em prestação de serviço Então, por que está sendo feita essa compensação De forma diferenciada entre os dois Um em dinheiro e o outro em prestação de serviço? Não, vereador Só confirmando A senhora se refere à participação Ao ofício do suplementar É, não São aqueles 220 milhões de reais da pandemia Não, não, não Eu entendo isso Mas a forma de manifestação Que a senhora está se referindo É alguma específica? Ou é Na CPI? Ou de ofício para a sumóvel? Só para a gente registrar Foi Na verdade, são várias situações Teve uma audiência pública Em que eles questionaram Por que eles estão devolvendo o valor Mensal Se não me engano O valor era 600 700 reais mensais E a gente sabe Que o convencional Não está devolvendo o dinheiro Ele está sendo descontado Através da prestação de serviço Então Teve essa fala de ambos Em audiência pública E até nessa CPI também Onde o O representante do Transfácio Ele confirmou isso Perfeito Só para confirmar É verdade E é já notório Eles também nos manifestaram Nessa forma Como foi conduzido o processo E nós estamos em discussão Com o sistema suplementar Porque eles não ainda Colocaram de forma assertiva A vereadora Que eles Para nós Aqui na SUMOB Que eles gostariam De pagar em serviço O dinheiro Que eles receberam Dos créditos antecipados Nós estamos Discutindo Comodo Eles chegarem A uma conclusão Lembrando Vereadora Que Da nossa parte Independe Essa forma De retorno Porque Sem som Eles fizeram Um acordo Lá atrás Com o Transfácio Um acordo Entre privados Mas nós Como Nós podemos Obstruir Um novo caminho E a minha dúvida É O dinheiro É público Porque os 220 milhões De reais Que foram Para esse sistema Tanto o convencional Quanto o suplementar É um dinheiro público Foi um empréstimo Do município Nas palavras Do ex-prefeito Alexandre Calil Se essa devolução Está sendo feita Porque foi um empréstimo Não caberia Ao município Ter determinado Como essa devolução Seria feita Qual a forma Para cada um Dos sistemas Porque Que o município Está emprestando Dinheiro E a forma De devolução Está sendo Acordada Entre Transfácio E permissionários E concessionários Bom, eu acho que Fundamentalmente É preciso Destacar Que eu não tive Qualquer participação Nesse arranjo Que foi Isso da PDC Então Eu não sei Me julgar Me opinar Sobre essa situação O que me compete É simplesmente Executar A forma Como os créditos Adquiridos Antecipadamente Vão ser Utilizados Qual o órgão Que eu tenho Que questionar Isso Quem vai saber Me responder Qual o documento Que está formalizando A forma De devolução De um dinheiro Público Que foi emprestado Por um município Que não é banco Bom, vereador Eu acredito Que os questionamentos Eles têm Que ser encaminhados Para a Prefeitura De forma geral Porque foram feitos Contratos Como disse a senhora Eu posso Responder Não sobre esse assunto Mas sobre os assuntos A partir do dia 1º de abril De 2022 Quando eu Me tornei Superintendente Com a unidade Pois é Mas nós temos Uma resposta Uma resposta Escrita Da Prefeitura De Belo Horizonte Que foi até assinada Pelo senhor Onde fala Que A Somob Pode Pedir esses créditos De volta E que vocês É que determinam Sim, vereador A senhora Me perguntou Sobre E eu respondi Sobre o arranjo O arranjo O arranjo Que foi feito Lá atrás Antes da minha chegada Eu não posso opinar O que eu estou falando Repito Eu já falei Isso anteriormente Em várias ocasiões O uso Do Eu vou ver Como é que eu descubro Isso aí Como que é calculado Esse valor Da compensação Da compra Antecipada De vale De 2020 Para cada sistema Como que é feito O cálculo Não Vereador Foi feito Para o sistema Convencional A medida Que a prefeitura Emite Ordens Compra É descontado Do montante Que foi Então Existe um controle Dentro da prefeitura Desse montante Para o sistema Convencional É simplesmente Um arranjo Em que eles Pagam Mensalmente O valor Fixo Que foi Determinado A época Lá Entre as partes Tá Então A forma De devolução Do convencional E do suplementar É feita Com base Então No valor Total Que eles Receberam Sim Eles tem Que devolver Tudo De acordo Com o que Eles Acordaram Lá atrás E como Que ficou Determinado Qual Era o Valor A ser Devolvido Perdão Vereadora Eu não Consegui Como Que ficou Determinado Qual O valor Que seria Devolvido Do valor Total Que foi Repassado Vocês Estão Aplicando Alguma Taxa De multa De juros Ou de Correção Monetária E aí Isso é Feito Anualmente E é Feito Esse Abatimento De valores Anualmente Essa devolução É de valores Não A devolução Ela É Do Transpasso Para a Prefeitura Falhou André Estou achando Vocês vão ter Que sair Em viagens Aquilo que foi Convertido Em viagens Fala 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 de Doutor Que está Falhando A minha Conexão Parece que está Muito boa Aqui Vereadora Repetindo Vereadora Eloíde A senhora Me ouve Bem André Assim A sua Fala Está Falhando Então A gente Vai ter Problema Na hora De fazer Transcrição Porque a gente Não vai Conseguir Pegar A fala Completa Se o senhor Puder Sair Entrar Novamente Talvez O problema Passe Solucionado Por gentileza Eu vou Suspender Reunião Então Por 5 Minutos Às 10 13 Minutos 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 Obrigado. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem. Só um momentinho que a vereadora Luiz está verificando com a técnica que se tem alguma outra coisa a se fazer. A gente já está te ouvindo. Certo. André, o senhor está nos escutando? Está tranquilo. Então, nós vamos voltar. Às 10 horas e 15 minutos, nós retornamos à reunião. É verdade, Fernanda. André, então, essa devolução, na verdade, ela é em dinheiro ou ela é em viagens? Não. Bom, vou repetir para ficar registrado. A prefeitura emite pedidos de créditos que são disponibilizados. Então, são viagens que são compradas. O valor é convertido em viagens e isso é contabilizado. E à medida que eles são utilizados, nós temos o registro. E isso está sendo feito a partir de quando? Essa compra com pedidos de crédito em viagens compradas? Desde o início dos contratos. Desde que aconteceu a celebração dos contratos. Existem três lotes de compras de contratos que totalizam os 220 milhões ainda. Não, tem uma parte que é de ação judicial. Exato. Mas é um... Bom, se eu não estou usando a nomenclatura correta, três conjuntos de contos de aquisição de créditos antecipados. Então, desde meados de 2020, o valor está sendo devolvido, vocês estão fazendo pedidos de crédito em viagens compradas, certo? Mas o suplementar não funciona assim. No caso dele, é um valor em dinheiro que eles devolvem mensalmente. Sim. Como que é calculado, então, as viagens compradas? Vocês estão devolvendo quase 700 reais desde meados de 2020. Entendi, vereadora. Pode repetir, por favor? Vocês estão pegando de volta o dinheiro emprestado através de pedidos de crédito em viagens compradas pelo município? Desde 2020. Primeiro, assim, não posso classificar, seria equivocado da minha parte, classificar como empréstimo. Houve uma aquisição de créditos antecipados. Isso. Então, vamos na nomenclatura que vocês gostam de usar. Compra antecipada de vale-transporte. Desde meados de 2020, essa restituição está sendo efetuada, certo? Certo. E você falou que são pedidos de créditos, de compras de viagens, certo? Certo. A prefeitura tem todos esses documentos, então, certo? Sim, senhora. Pois é, além de eu pedir todos esses pedidos de compra de viagens, como que o suplementar está tendo pedido de compra de viagens se eles estão devolvendo em dinheiro? Muito bem. Como eu já falei anteriormente, eu queria explicar, então, o suplementar teve um arranjo diferente. Ele recebeu o recurso, via transpácio, e está devolvendo o recurso mensalmente, com valor fixo, por permissionário. Quem determinou esse arranjo diferente? A época foi as partes entraram em um acordo, e tem documentação de um termo de acordo entre as partes, o transpácio, e os sindipaltas entraram nesse acordo. Bem, o pessoal do transpácio falaram, eles falaram que é um e-mail. Não, não, vereador. Obviamente, eles podem produzir esse documento, mas eu tenho esse documento aqui também, posso enviar para as senhoras. Como que duas empresas, como que particulares, fazem um acordo de devolução de dinheiro público? Como que isso funciona? O dinheiro é público, só é da prefeitura. Eu, vereador, eu não posso opinar sobre um acordo que foi anteriormente. Mas esse é o problema, André. O senhor não pode opinar, mas ninguém responde. 220 milhões de reais. Não existe um documento que responda ao meu questionamento. Como que o dinheiro público está sendo devolvido? Por que que o convencional, agora em 2023, vai pagar viagem para mulher em situação de violência doméstica e familiar, para quem procura emprego e para quem está no SUS, e o suplementar está devolvendo em dinheiro, e o transpácio não devolve esse dinheiro para a prefeitura? Onde esse dinheiro está? É só isso que eu quero saber. Doutor Hércules Guerra, o senhor sabe me responder? Alguém tem que me responder. A senhora Fernanda. Por favor, doutor Francisco. A senhora Fernanda. É o Francisco. Tudo bem? Eu quero uma resposta, gente. Eu só quero isso. Não, eu só queria... Não, não, eu entendi que ao fim da sua fala, a senhora fez uma resposta objetiva, e eu já devolvo aqui a palavra para o André, para falar sobre... Está falhando. Está falhando, Francisco. Entendo que isso... Começa de novo, por favor, que falhou. Eu queria só fazer uma... Não, eu entendi aí que ao fim da sua fala, né? A senhora fez uma pergunta objetiva. Ih, falhou de novo. Tendo feito essa devolução, e a superintendência está acompanhando, então já vou passar a palavra para ele para responder. Mas eu queria só fazer uma ponderação, assim, primeiro, as perguntas que caminham no sentido de opinião, né? Que não é muito objeto aqui do depoimento de dar opinião, e sem falar sobre o fato, e sobretudo, esses arranjos aí, que pelo que eu... Está falhando, doutor Francisco, nós não estamos entendendo. Estou tentando entender também o contexto, né? Até para... Doutor Francisco, nós vamos... É só a senhora, vereadora, que não me escuta, ou tem mais também? O som não está chegando aqui na CPI. Deixa eu chegar, legal. Mas aqui, não é que a voz do senhor, não é? É o microfone, pode me estar sendo aí no microfone de vocês. Agora melhorou. Agora melhorou. Pronto, pode falar. Pessoal, agora me escutam? Escutamos, pode falar. Não, então, ótimo. Porque a gente realmente fica na dúvida, assim, se é melhor cada um entrar no computador, ou se dividir o computador, talvez seja melhor dessa forma. E eu vou ser bem breve, doutora Fernanda, porque eu entendi, então só para recapitular, eu entendi que a senhora terminou a sua fala com uma pergunta de ordem objetiva, sobre devolução, e é algo que realmente está na competência da superintendência acompanhar, né? E vou passar para o depoente responder. A minha única ponderação seria uma sugestão de evitar perguntas que caminham muito, assim, no sentido de uma opinião... Não, então eu não vou pedir opinião, eu quero saber o seguinte, então vamos lá. Doutor André, como é calculado o valor de compensação da compra antecipada de vales de 2 mil... Aí eu quero o seguinte, ou me dê resposta, ou me responda, eu não sei. Vereadora, vereadora, vereadora... Porque também me dá a resposta de não é da minha época, não adianta. Tá, desculpa a intervenção, é só porque eu vou me colocar no mudo aqui, fechar minha câmera para o André aumentar o volume dele e ele conseguir dar prosseguimento. Minha intenção é não fazer intervenção, tá? Não, o nosso acordo aqui é... É o máximo... Não vou pedir opiniões, eu quero resposta. Se não souber a resposta, me responda, não sei. Eu não quero saber se foi da gestão anterior, eu quero a resposta, não sei. Perfeitamente, vereadora. Porque não adianta todas as vezes que não é dentro da sua gestão, porque agora você está me falando que teve um documento de 2020, não foi na sua gestão, em 2020 você não estava aí? Então, na hora que tem de interesse, o documento sabe e tem conhecimento. Na hora que não é interesse em responder, não estava lá. Eu quero saber. Por que não foi o município que decidiu como seria feita a restituição da compra antecipada de Vale e Transportes? Isso é muito direto, vereadora, para ficar registrado, não sei. Ótimo. Quem sabe? Os que participaram na época, vereadora. Quem participou na época? Bora, vereadora. A prefeitura. Quem é prefeitura? A prefeitura é muita gente. É prefeita, é procuradoria, é corregidoria, é secretário de fazenda, é... Vereadora. É Célio Bousada, Júlia Galo. Quem? Vereadora. A senhora, a senhora já falou todos os itens aí, todos acima, exceto a Júlia Galo, que não estava na época que ela começou também praticamente junto com ele. Ótimo. Então, vamos lá. Célio Bousada não está mais na responsabilidade disso. Quem pode falar por ele, na ausência dele? Está sem som, André. Governador, eu acho que o senhor está perguntando para a pessoa errada, eu li essa pergunta não. Posso repetir? Pode, pode repetir. Está me vendo agora? Está sem som. Eu sou responsável, eu não tenho nem conhecimento jurídico, nem outro conhecimento que me possa indicar quem que a senhora tem que falar na ausência do Célio. Então, ótimo. Então, 220 milhões de reais, o senhor não sabe, porque o senhor não estava, e eu vou fazer pedido para a prefeitura, como eu já fiz em várias outras oportunidades, mas é o senhor quem assina, aí o senhor não sabe me responder. É isso. É isso que eu quero mostrar. Não sou eu quem assina, vereadora. Na prefeitura, eu assino aquilo que é competência da Sumóvel. Pois é. Pois é. Eu agora vou ter que ver quem vai responder isso para mim. 220 milhões de reais. Bem, quantas viagens ou quanto em crédito a PBH ainda detém? Governador, eu não vou saber o número exato agora, não. Eu acho que a gente já respondeu isso algumas vezes em requerimentos diversos. Se a senhora me permitir, eu posso responder ao valor atualizado, que ele muda todo mês. Pode ser. A última. Os últimos números que vocês têm aí, qual que é? Eu não tenho aqui na minha frente, não, vereadora. Peço desculpas. Suplementar, convencional, devolve em prestação de serviço. Convencional, devolve em dinheiro. Sim ou não? Devolve, sim. E teve um acordo com o Ministério Público, em 8 de julho de 2020, onde o promotor que estava responsável, ele se posicionou favorável à viabilidade de aquisição antecipada de créditos para ajudar o sistema, desde que as regras de devolução fossem claras e que o crédito correspondesse ao número de viagens e não valores. O senhor está ciente desse documento? Sim, sim. E é isso que nós estamos fazendo. E aí, quando a Prefeitura procura o Ministério Público, a Procuradoria do Patrimônio Público, firma um acordo, mas o acordo depois é descumprido, a responsabilidade aí vai ser de quem? Vereadora, eu acho que eu não sou a pessoa correta para a senhora fazer essa pergunta, não, porque eu não sei responder. Tá. O Transfácio participou desse acordo com o Ministério Público? Não sei. Os permissionários participaram desse acordo com o Ministério Público? Não sei, vereadora. A última informação que eu tive é que já foram compensados 46 milhões do crédito de vale-transporte. A Prefeitura sabe fazer uma distinção daquilo que é devolução do suplementar e do que é devolução do convencional? Não. Não. A Prefeitura sabe quanto que enviou de dinheiro para o convencional e quanto que enviou de dinheiro para o suplementar? Sim. Vou só repetir a pergunta. Mas a Prefeitura não sabe quanto que o suplementar devolve nem quanto que o convencional devolve? Não entendi bem a pergunta, vereador. A Prefeitura sabe quanto que o convencional recebeu da compra antecipada de vale-transporte e sabe quanto que o suplementar recebeu? Sim ou não? Sim. Sim ou sim? Vocês sabem diferenciar quanto que cada sistema recebeu de compra antecipada de vale-transporte? Sim. Mas vocês não sabem diferenciar quanto que cada um devolveu? Nós sabemos o quanto está sendo devolvido dos 220 milhões. Não, a pergunta é quanto que o suplementar devolveu, quanto que o convencional devolveu? Só tem que perguntar o quanto o convencional devolveu. Nós temos todos esses controles do total dos 220 milhões. Quanto que o suplementar devolveu? Tem que se perguntar ao transparso e aos indipautas, que são as entidades envolvidas nesse acordo. Mas quem que mandou dinheiro para eles? Isso é dinheiro privado ou é dinheiro público? Vereadora, é crédito antecipado de viagem adquirido. Esse dinheiro saiu de qual conta? Foi da conta da Transfácio ou foi da conta da Prefeitura? O dinheiro de onde para quem, vereadora? Dos 220 milhões de reais, que foram tanto para o convencional quanto para o suplementar. A Prefeitura adquiriu 220 milhões de créditos antecipados. Estou perguntando nisso. Realmente, que é o ente responsável pela emissão dos créditos de vale-transporto. Está vendo, doutor Francisco? Aí fica difícil, eu estou perguntando. O dinheiro saiu de qual conta? Foi da conta da Prefeitura ou foi da conta do Transfácio? Quem comprou o crédito? Foi o Transfácio ou foi a Prefeitura? Direadora, a Prefeitura comprou créditos junto ao Transfácio. Ótimo, a Prefeitura comprou o crédito. Isso. Quem pagou a compra? A Prefeitura pagou a compra. Ótimo. E o dinheiro é público ou privado? Bom, a gente, o dinheiro é público. Ótimo. Então, vocês sabem quanto que o convencional está devolvendo desse adiantamento, dessa compra? Sim. Direadora, eu, sinceramente, eu não entendo, porque eu já respondi essa pergunta. A senhora, já neste depoimento, inúmeras vezes a mesma coisa. E em depoimento, em circunstâncias anteriores. É porque quando vem documentado, o senhor não me responde o que o senhor está respondendo aqui, falando. Não, desculpa, vereadora, mas nós temos mantido uma linha muito consistente de resposta. Isso. Exatamente isso. A linha consistente de resposta. Eu quero saber onde está esse dinheiro. Eu quero saber o seguinte. Se vocês têm um acordo com o Ministério Público, onde o Ministério Público concordou em ter um certo adiantamento, e considerando que vocês, inclusive, compraram adiantado antes mesmo de ter o acordo com o MP, e ele permitiu essa devolução em viagens, por que o suplementar está devolvendo em dinheiro? Primeiro ponto. Porque o acordo foi feito com a Prefeitura e o Ministério Público. E aí a responsabilidade sai porque a devolução é acordada entre outras pessoas que não fizeram parte desse acordo. muito embora o dinheiro seja público, tenha saído da conta da Prefeitura e seja de responsabilidade dela. E isso não é opinião. Isso é fato. Inclusive, o senhor respondeu. Eu quero saber, inclusive, a Prefeitura consegue saber quais servidores que usam o ônibus suplementar e quais usam o ônibus convencional? Ela pode fazer esse levantamento, sim. Eu não sei se esse levantamento já foi feito, vereador. O contrato onde teve compra antecipada de vale-transporte é de servidores. É de crédito de vale-transporte para servidores. A Prefeitura está recebendo devolução sem saber quantos servidores usam o sistema e qual sistema? Está sem som, André. Não, governadora. Os créditos para o público que a Prefeitura determina, que é atualmente o público de crédito para... Não, André, foi um aditivo contratual. Vocês utilizaram 20% do excedente do contrato para fazer a compra antecipada de vale-transporte. Esses valores estão num contrato de vale-transporte de servidores. E essa devolução está sendo feita sem saber quantos servidores utilizam o sistema e qual sistema? Vereadora, o que eu estou falando para a senhora é que existe esse controle para aqueles que estão recebendo. Então, obviamente, esse controle existe. Não, meu senhor falou que não é feito ainda, que pode vir a ser feito. Não, o que a senhora me perguntou, o que a senhora me perguntou especificamente, é se eu tenho o controle... Falhou. É se eu tenho o controle... Peraí, André, começa de novo. Se eu tenho o controle... Eu falei para a senhora... O que a senhora me perguntou, é se eu tenho o controle da utilização dos créditos... O que eu estou respondendo para a senhora, é que eu não faço esse controle. Ótimo. A Sumobi faz? Ai, está sem insônia. A Sumobi, eu, 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 Sumobi, não fazemos esse controle, por que não? Pode responder, da palavra que eu vou tudo. Está muito ruim. Vereadora Fernanda, eu estou ao lado do André, mas eu estou com a impressão que meu computador aqui está com uma conexão melhor, mesmo estando aqui no Wi-Fi da Prefeitura. Estou pensando em passar para ele aqui... Eu ia te sugerir isso, não tem como dois ele fazendo o mesmo. Melhor ele utilizar o computador do senhor, porque a sua conexão mostra para a gente que ela está melhor. Eu acho também. Pois é. Para não ter nenhum problema, eu não vou afirmar qual é a marca do computador dele e a marca do meu. Não. Mas que está dando uma diferença absurda, está. Então, eu vou fazer isso, tá? Não, André, pode sair na guia e continuar, senão tem problema. Sim, não, não, nenhum. Eu vou tirar o... Mas vamos fazer isso aqui, um segundo. Então, eu vou tirar o meu computador do computador do computador do computador do computador do computador. André, o que eu quero saber é o seguinte. A Prefeitura tem o controle de quantos servidores estão... Oi. Está melhor. Obrigada. A Prefeitura tem o controle... A Prefeitura, Somóbio, senhor, qualquer pessoa. Vamos botar o Poder Público Municipal. Alguém, por favor, me ajuda. Tem o controle de quantos servidores públicos municipais usam desse crédito? Quem é, quando é, como é? Esses créditos... Sim. Então, vocês têm isso planilhado. Sim, a Prefeitura deve ter esse controle planilhado. Não, deve ter ou não sei? Liberadora, como não é da minha alçada, como não é da minha responsabilidade, o que eu posso falar para a senhora é que todo mês esse controle é feito. Para gerar os créditos, nós temos que enviar uma planilha. Nós, Prefeitura, temos que enviar uma planilha para que os créditos sejam inseridos nos cartões dos funcionários que recebem os créditos. Pois é. Então, a Prefeitura sabe quanto que esses funcionários, nós, que nós, Prefeitura, fazemos o cálculo do crédito, a Prefeitura sabe quantos que usam o suplementar e quantos que usam o convencional. Isso eu não sei responder, tecnicamente, porque, mais uma vez, eu não faço esse controle, vereador. Mas, eu posso... A palavra não é imaginar, mas eu acredito que é possível rastrear isso aí. Tá. Então, como que está sendo feita uma devolução de R$ 700,00 mês, desde meados de 2020, pelos permissionários, se nós não sabemos o número de pessoas que está usando o sistema e como que nós estamos calculando um desconto pela prestação de serviço, se nós não temos o número de servidores que utilizam o sistema convencional para utilizar esse crédito? Uau. Vereador, o importante... São duas coisas. Primeiro, a devolução dos créditos gradualmente, à medida que... O importante é a devolução dos créditos. Houve o acordo que... Sim, os créditos de viagem, concorda? Eles foram adquiridos e eles precisam ser retornados. E eles estão sendo retornados. Isso, mas, para mim, o importante é como, quando, por quê e quanto. Vocês têm essa preocupação também? Não. É lógico, vereador. É lógico. Da mesma forma que a senhora pensa, nós queremos que o dinheiro público seja utilizado da melhor forma. Mas eu não quero que o dinheiro público seja utilizado, não. Eu quero que vocês sejam condenados. Porque isso aí, para mim, é improbidade administrativa. O município não empresta dinheiro. Ou vocês, não, porque você não estava aí. Aí, não. O demagador Fernando aí, então, eu acho que é um caso até de a gente suspender o depoimento. Não, por quê? Isso aqui é uma CPI. CPI é um processo de investigação. Ele está como testemunha. Ele está como testemunha. Ele não fez a entrega do dinheiro. E eu quero saber se ele está fazendo o controle da devolução. O vereador, pela ordem, ele veio prestar um depoimento sobre o FAF. Isso. E aqui eu fui surpreendido com uma acusação de que ele teria praticado... Não, excluiu o nome dele, claramente. Eu quero saber o que foi feito com o dinheiro público. E hoje ele está num cargo que faz o controle da devolução. Eu quero saber. E o que eu estou ouvindo é que nós não temos respostas. Eu achei isso muito grave, um depoimento desse, tranquilo, que ele vem falar sobre o FAF. A senhora dizer que quer que ele seja condenado. Não falei que quero que ele seja condenado. Eu falei que eu quero que as pessoas que passaram o dinheiro público de forma ilegal sejam condenadas. Eu sugiro que ou a gente estenda o depoimento ou que a gente tente levar o depoimento num clima um pouco mais ameno. Presidente, presidente. Eu estou sentindo um clima cada vez mais rápido. Posso fazer uma sugestão? Não, eu continuo os pedidos. Eu vou ser mais amena. Presidente. Eu vou ser mais amena. Eu acho que a gente precisa aqui... Só o vereador... Presidente, só vou fazer uma sugestão de encaneamento. A vereadora Fernanda já mencionou claramente que ela entende que houve improbidade não em relação ao André Dantas. Isso ficou claro. Mas, de fato, a gente precisa retomar o debate com serenidade. E a gente está com problema também no áudio. Na conexão está muito ruim. As falhas estão ficando sistematicamente. De repente, não seria oportuno suspender e marcar uma nova dada? Só se for para... E se ele pudesse vir pessoalmente... Eu já vou terminar meus pedidos de informação aqui. As perguntas que eu quero, eu já estou tendo. Que é verdade e não tenho a resposta. E isso aí está muito claro para todo mundo. Mércules, o microfone do senhor está ligado. Se o senhor puder se ligar para a gente mesmo. Mais cinco perguntas aqui. No dia 5 e no dia 11 de novembro, quando teve o Enem, algumas linhas do sistema suplementar que não tem quadro de horário aos domingos prestaram serviço. Como essas linhas serão remuneradas pela prestação de serviço nesse dia? A senhora está falando do Enem? Isso, dia 5 e dia 12 de novembro. Não houve qualquer tratamento diferenciado em termos de receita tarifária nesses dias, não, vereador. Então, elas só eram remuneradas pela união da tarifa com a remuneração complementar. Como é que é? Não entendi. Desculpa, vocês têm que responder de novo? Sim, sim, perfeitamente. Eu acho que a senhora está preocupada se existia algum tipo de tratamento diferenciado nesses dias do Enem. Não, não. Eu quero saber como que o sistema suplementar, que não tem quadro de horários aos domingos, vai ser remunerado pela prestação de serviço gratuita no dia 5 e no dia 12 de novembro, dia do Enem. Não há previsão de operação gratuita nos dias do Enem. Mas nós temos resposta de que nos dias 5 e no dia 12, algumas linhas do sistema suplementar trabalharam de forma gratuita. Nós temos essa resposta. E eu tenho resposta escrita da Transfácio de que esse dinheiro vai sair também dos 220 milhões. mas a Sumob também não sabe a resposta para essa pergunta? Operadora, eu desconheço essa resposta. Se a senhora puder compartilhar comigo, não existe provisão legal nenhuma para operar nos dias do Enem com... Sem compreensão de tarifa. Tá, eu vou te mandar o ofício respondido aí por zap agora. Por favor. Você já tinha respondido, né, que no dia 31 de outubro de 2022, o transporte gratuito das eleições gerais vai ser remunerado também pelos 220 milhões, certo? Não, a resposta é que nós faremos um encontro de contas no equilíbrio econômico financeiro do contrato. Ah, não, desculpa, foi o Transfácio que respondeu que vai sair dos 220 milhões também. Desculpa, a Prefeitura respondeu diferente. Agora, dois pontos diferentes, outras perguntas diferentes saem desse tema. Eu tenho um requerimento, que é o 2661-2023, onde a Sumob explicou que os cascos dos cartões da BHBus são contabilizados como custo do sistema convencional, porque é o Transfácio quem compra esses cartões para disponibilizar aos usuários. Sim, é verdade? É isso mesmo ou não? Bom, o Transfácio compra os cascos dos cartões e esse custo é inserido porque o primeiro cartão é disponibilizado de graça para o usuário. E isso consta do custo do sistema convencional? Sim, e do sistema como um todo. E todo o primeiro cartão, ele é gratuito? Primeiro, o cartão é gratuito. Eu tenho aqui, vereadora, a resposta ao ofício da senhora, ela está pronta, já foi encaminhada para a senhora com todas as respostas detalhando, aliás, são dois ofícios, né? Um em que detalha essa situação da compra dos cartões. Ah, então, ótimo, porque esse daí eu não tive ainda acesso a esses pedidos que eles foram feitos e ainda não tinham chegado. Então, o primeiro cartão, ele é disponibilizado de forma gratuita pela Transfácio, e aí a prefeitura coloca esse cartão no custo do sistema, para o cálculo do quilômetro rodado. É isso? Só informando a senhora que o segundo ofício sobre esse assunto, vereadora, foi para sair da SUMOB dia 15 de dezembro, tá? Ah, então deve ser por isso. Tá. Então, ótimo, então esse aí eu vou ver a pergunta. E aí um outro que eu estou com uma dúvida aqui, e aí eu encerro. Porque eu também não vi a resposta a esse requerimento. Foi explicado que o Transfácio é um custo do sistema convencional. Então, o Transfácio, ele entra no cálculo do quilômetro rodado, certo? Sim. E aí o Transfácio, ele cobra do sistema suplementar 7,58% pela prestação do serviço de gerenciamento da bilhetagem, certo? Não, não. Pela lei 11.458, esse percentual é de 3%. Mas essa lei é desse ano? Sim, senhora. E como que o cálculo, então, vai ser feito a partir da lei desse ano? 7,58% dos anos anteriores não entrou no cálculo do sistema? Não. Mas como que vocês estão com números antigos? Desculpa, vereadora, não entendi a pergunta. Como que vocês estão contando o cálculo do sistema? Antes da aprovação da lei, que vocês fizeram uma planilha com base no último ano, não? Sim. Então, entrou com 7,58%, porque a lei é desse ano. Não, não, não. Não, não. Nós fizemos para esse ano, nós consideramos 3%. E para o ano que vem, 3%. Então, o cálculo do custo de tecnologia de bilhetagem para o sistema suplementar é limitado pela lei 11.458 em 3%. Isso, que é a lei desse ano. Então, tá. Exatamente. Então, o que está entrando no cálculo da cleometragem é só os 3%. 3%. Tá. E a Somob tem conhecimento que, desde 2019, o Transfácil não faz mais o repasse individualizado, que justificou aquele acréscimo de 2,5% no percentual cobrado dos suplementares? Vereadora, esse arranjo aí, como eu disse, antecede ao meu tempo e eu não tenho detalhes sobre ele, não. Tá, então, sobre isso, o senhor não tem conhecimento? Por favor, vereadora, pode chamar de você. Você não tem conhecimento disso? Não, não, senhor. Tá, e agora minha última pergunta. No ofício, Sumob SMGO 707-2023, foi respondido, na minha indicação da publicidade, que os recursos arrecadados com publicidade são contabilizados como receita dos concessionários e dos permissionários, visando a modicidade tarifária. Certo? Sim. Como que funciona para o permissionário se eles não têm política de revisão tarifária? A partir da lei 11.458, vereadora, nós incluímos essa receita extra tarifária no cálculo da remuneração complementar. Anteriormente, eles vão ter que fazer um exercício de revisão contratual que poderá contabilizar isso no contrato deles. Não, não entendi. Como é que é? Tudo que foi de receita acumulada ao longo do tempo tem que ser contabilizado na revisão contratual, certo? É, mas eles não têm revisão tarifária. Eles não têm revisão tarifária, mas eles podem pedir a revisão contratual. Fica a critério deles fazer esse pedido para que essa avaliação seja feita. Ah, então eles nunca pediram para fazer a revisão tarifária em função da publicidade? Não, não pediram nada nesse sentido, mas há indicações de que farão. Então, tá, obrigada. Muito obrigada, vereadora Fernanda. André, eu vou fazer algumas perguntas para você, mas agora é relativo à empresa BH Leste Transporte. O senhor está me ouvindo, tá? Sim. Senhor superintendente, né? Sim. Desde a comunicação... O senhor está ouvindo? Desde a comunicação... Sim, senhor. Desde a comunicação por parte da aviação Torres Limitada ao consórcio BH Leste, até a concessão da anuência por parte da SUMOB à BH Leste Transporte SA, passaram-se cerca de nove meses, período na qual a BH Leste operou sem anuência. Em razão disso, pergunto ao senhor, né? Qual é a posição da SUMOB quanto ao recebimento do subsídio por parte da BH Leste Transporte SA no período em que estava operando sem anuência? Bom, vereadora, como eu já disse no depoimento anterior, o fato da operação ter acontecido sem a nossa anuência está sendo objeto de um processo administrativo em que se averiguarão as responsabilidades e as providências serão tomadas. Já se iniciou esse processo administrativo? Sim, senhor. Outra pergunta, senhor André, que chegou aqui ao nosso conhecimento dessa comissão, que a empresa BH Leste Transporte recebeu na sua garagem 14 novos veículos zero quilômetro, mas ainda eles permanecem estacionados sem operar. A SUMOB tem ciência da chegada desses veículos? E se tem, por qual razão esses veículos ainda não estão em operação? Sim, há um processo em andamento de entrada desses veículos no sistema. Esses e mais outros que eles indicaram que entrarão ainda neste ano. Mas há uma pendência de documentação, até que essa pendência seja eliminada, esses veículos não poderão entrar no sistema em diálogo por ofício. O CETRA é a documentação necessária. Então, estes ônibus, acredito que não temos mais tempo hábil para que eles possam operar neste ano de 2023. Isso procede? Peço desculpas, vereadora, não ouvi a pergunta toda. O senhor informou que tudo indica que ainda existem algumas questões administrativas para que esses ônibus, as algumas autorizações, para que esses ônibus possam operar. Nós já estamos no dia 19 de dezembro. Os veículos deveriam já estar circulando na cidade de Belo Horizonte, porque é uma empresa, a BH Leste Transporte é uma empresa que a gente tem feito fiscalização e eles têm colocado ônibus em situações precárias para rodar. E aí o senhor acredita que esses ônibus ainda vão circular neste ano de 2023 ou só irão circular em 2024? Vereadora, eles só circularão, independente de se ser 23 ou 24, se toda a documentação estiver correta, de acordo com os requerimentos legais. André, mas é por isso que a gente fica assim, nós estamos aqui discutindo na CPI sobre isso, porque o senhor sabia que a empresa BH Leste Transporte não tinha autorização para poder operar. Mesmo assim, vários depoimentos aqui, eles afirmaram que receberam. Adquiriram veículos novos e mesmo assim não estão operando. E a comunidade, os munícipes, eles nos pedem uma resposta sobre isso. Eles querem saber por que tem aqueles 14 ônibus parados, por que a prefeitura não teve essa conversa, não disponibilizou essas autorizações antes, por que não foi feito isso, e o ano de 2023 está se encerrando e os ônibus não circularam. O senhor está me ouvindo? Voltou agora o áudio, vereadora. Pode repetir, por favor. Então, a gente fica sem entender por que esses ônibus novos estão parados dentro da garagem. Eu vou passar um vídeo para o senhor, de uma fiscalização que a gente fez semana passada. Esse já foi até feito alguns pedidos de informação, não sei se já chegou aí. Se o senhor puder colocar. Da situação com que os ônibus da linha 9214, da empresa BH Leste, estão circulando. É uma opinião minha, não quero que o doutor Francisco leve isso aí em consideração, que eu vou falar, já até falei já com o jornal. Eu, sinceramente, eu acho que isso aí é caso de prisão. De prisão. Porque nós recebemos a senhora Esther, que é a diretora operacional aqui nessa CPI, ela nos informou que todos os dias, antes dos ônibus saírem, eles fazem a fiscalização. Nós paramos ali, fizemos a fiscalização, dois ônibus, cada ônibus com quatro pneus careca. Careca em estado precário. Pode colocar o veículo. Pode colocar. Não sei se o senhor vai conseguir acessar aí os vídeos. Eu gostaria, senhor André, que o senhor prestasse atenção nesse vídeo. Porque o que a gente está observando nas ruas é que a prefeitura não está fazendo essa fiscalização. Nas linhas que necessitam fazer. Colocar um ônibus que sai da garagem nessas condições. Olha as condições do pneu. Olha e vê se tem condições de um ônibus desse estar circulando na cidade de Belo Horizonte, gente. Lá no bairro Havaí. Isso aí é todos os... Olha aí, isso é o óleo de freio. Isso aí gera um risco tão grande para a vida das pessoas, para a vida do motorista, para a vida dos usuários. E essas fiscalizações, a gente tem observado que não tem acontecido. Tudo bem, tem que mandar reclamação para o WhatsApp da Sumob. Mas o que está adiantando essas denúncias? Está indo alguém lá fiscalizar? Tem um outro ônibus também que está circulando, que a gente vai passar o vídeo dele aí. Ele está, assim, uma parte de trás da traseira do ônibus. Este veículo, nós tentamos parar, conversar, ele estava... Esse daí é um outro, esse aí é do pneu careca. Esse daí, ele não teve nem condições de voltar a circular. Porque a Polícia Militar de Trânsito chegou ao local e recolheu ele para o Partido Detran. Porque, gente, não tem condições de andar com ônibus desse. Olha a traseira. São ônibus da empresa Begalete Transporte, que tem na garagem 14 veículos novos. E o que a prefeitura está fazendo sobre isso? Eu entendo, não é a pessoa do senhor. A gente sabe ali, a gente está aqui querendo faltar com respeito a sua pessoa. A gente só quer que atitudes sejam tomadas. O papel nosso é fiscalizar. E o que eu falo? O que eu falo para os usuários? O que eu vou falar para eles? Fizemos a fiscalização na semana passada desse veículo. Esse veículo sem autorização, faltando parte do ônibus. Todo sujo, em péssimas condições. Mas voltou a circular. O outro veículo, que também estava com quatro pneus carecas, esse 4352 aqui. Esse ônibus, o senhor não acredita. Eu tenho imagens desse ônibus que o nosso usuário mandou para a gente, circulando hoje na estação. Ele está dentro de uma estação, circulando. Então, o que é esse um móvel? O que nós, que estamos aqui representando o povo, estamos fazendo? Porque a gente fica enxugando gelo aqui nessa CPI completamente. Por quê? O que vai acontecer? A situação de transporte público da empresa VH Leste. 14 ônibus novos na garagem. Essa empresa, eu não sei, nem se o senhor tem conhecimento, de quantos ônibus que essa empresa vai receber, quantos ônibus que essa linha vai receber, quantos ônibus que a outra linha vai receber. A gente está falando de três linhas que são precárias, que é a 815, a 892,14, a 9211, a Goiânia A, Goiânia A e Goiânia B, são ônibus que estão em péssimas condições e que carregam um fluxo muito grande de passageiros todos os dias. Todos os dias. Então, sim, a gente quer o resultado dessa CPI. A gente quer que esses ônibus que estão lá parados, que a Prefeitura tome providências, já que deu autorização, tem que resolver o problema da empresa. Agora, eu, na minha opinião, isso é caso de prisão, porque a senhora Esther esteve nessa comissão, ela estava aqui sob desjuramento e ela deu falso testemunho aqui. Ela falou que fiscaliza os ônibus, que ela é uma diretora operacional e que ela tem conhecimento de todos os ônibus que saem daquela empresa. Ela mentiu aqui. Ela mentiu isso. Isso é muito grave. Porque você vai na rua, encontra um ônibus naquela situação, colocando em risco a vida das pessoas, o que a gente vai poder fazer com isso? Qual é o nosso papel? Eu gostaria que o senhor me respondesse. O que o senhor vai fazer com isso? Qual a atitude que a Prefeitura vai tomar? Qual a atitude? Ah, vai descontar no subsídio? Essas empresas ganham milhões e milhões por dia. Infelizmente, eu acho o valor muito baixo que está sendo devolvido. Não pelo tanto de dinheiro que eles recebem. É baixo. O senhor vai me desculpar. 15 bilhões, 8 bilhões. Para mim, eu falo, gente, olha o que a população está passando. Nós estamos com pessoas que têm mobilidade reduzida, não conseguem utilizar o transporte público por falta de manutenção no elevador. Quando tem um elevador que funciona, o ônibus está sem autorização de tráfego. Quando tem autorização de tráfego, o ônibus do elevador não funciona. Hoje, para o usuário chegar até a CPI, não teve condições de pegar o transporte público porque não estava funcionando. A gente está falando da empresa Begaleste Transporte. Essa é a empresa que está sendo aqui investigada na CPI. O que eu peço para o senhor, que o senhor tenha que olhar para isso. O senhor tem que cobrar essas fiscalizações. A gente está levando, a gente está fazendo o nosso papel. Mas o que a prefeitura tem feito? Porque o mesmo ônibus que nós fiscalizamos saiu nos jornais, todos tiveram acesso. A gente fez pedir de informação. Não sei se chegou na mão do senhor, mas saiu no jornal. Vamos lá, vamos fazer o nosso papel de tráfego. Vamos dar uma resposta. Vamos fingir que nós estamos trabalhando. Vamos lá pegar aquele ônibus, dar uma resposta para a população. Não. O ônibus está circulando hoje na estação. Foi visto ele. Tem imagens do ônibus circulando. Não sei se tem ele aí. Se está o vídeo do ônibus circulando. Tem vídeos do ônibus circulando hoje. Então, gostaria que o senhor nos respondesse. O que vai ser feito? O que a prefeitura vai fazer? Vamos colocar esses 14 ônibus para rodar? O que está faltando? Porque a autorização saiu, não deu anuência. Eles não estão podendo operar? Receberam subsídio? Não estão tendo dinheiro? Não estão comprando ônibus? E agora? Como é que vai fazer? Porque o ano de 2023 já está acabando. Ano que vem vai ser mais dinheiro para o transporte público. E a resposta desse ano que a gente tem que dar? Porque o valor devolvido foi muito pouco em relação ao tanto de denúncias que a gente tem recebido. E eu nem sei como é que esse cálculo é feito. Fora a questão dos ônibus que estão circulando durante o dia, sem que os ônibus vazios, que a gente tem recebido também. Eu gostaria que o senhor falasse hoje aqui, que é o último depoimento do senhor, o que o senhor vai fazer para o nosso Belo Horizonte, para o transporte público? Qual a resposta que o senhor vai me dar para mim para me falar para as pessoas com deficiência que vai melhorar o transporte? Que o botãozinho do elevador vai funcionar? Me ajuda nisso aí, que eu preciso da ajuda do senhor. Eu preciso que a prefeitura me ajude. Porque estão aqui, na minha frente. O que nós vamos fazer? Se não tem condições de operar, nós já demos a sugestão aqui nessa CPI várias vezes. Como que deveria ter sido feito? Mas ninguém está fingindo que está acontecendo nada, as coisas estão acontecendo. Nós que tivemos uma fatalidade, igual aconteceu em um posto que saiu de quase uma fatalidade, aí nós vamos mudar, vamos tirar esses ônibus, vamos encostar os ônibus. Eu gostaria que o senhor usasse esse momento para o senhor falar sobre isso. Principalmente sobre essa empresa BHLest Transporte, que é o que a gente está discutindo aqui. Essas linhas que estão operando em péssimas qualidades. Em menos de um mês, três acidentes. E aí, o que nós vamos fazer? Está tendo uma manifestação quase todos os dias dentro da estação São Gabriel, por conta dessas linhas. O relator, se eu puder só fazer uma intervenção breve, a senhora me escuta bem? Perfeito. Eu queria só confirmar, até para facilitar a resposta do depoente e a produtividade aqui do nosso trabalho. A senhora pergunta objetivamente é o que a gestão atual da superintendência tem feito para aprimorar a fiscalização. Porque a senhora não é ter menção a possível cometimento de crime, mas eu queria confirmar que isso não foi uma imputação ao depoente. Não, não, não. Estou falando assim, de responsabilidade, porque vieram aqui nessa CPI diretores da empresa e nos afirmaram que são feitas fiscalizações diárias. Que os ônibus, antes de sair para a circulação, é feita fiscalização. Quando eu estive na empresa, gente, a gente nem pôde olhar os ônibus direito. Não. Os ônibus com problema não estavam lá, não, Braulio. Não sei se você viu. Os que estavam estavam lá no mecânico e a gente conseguiu olhar. Os ônibus com defeito estavam na rua. Eu estou falando em questão de responsabilidade de crime, não tudo é do nosso amigo aí, do André. Eu estou falando das pessoas que estão mentindo aqui nessa CPI, que estão falando que estão fazendo o trabalho e não estão sendo feitos. Porque na hora que aconteceu um acidente, está tudo gravado. Tem as falas de todo mundo aqui. Pois é. Quantas reclamações estão sendo feitas? É uma pergunta muito pertinente, porque, como todos sabem, são aí que o depoente efetivamente está na presidência do órgão que assumiu a gestão do contrato. Então, já dá para... Claro que há pouco tempo, mas é possível ele responder como ele tem tratado a questão da fiscalização. Então, eu queria só fazer essa moldura para que a resposta dele fique adequada dentro do objetivo da CPI. Mas ele havia comentado comigo aqui, né, André, que você precisa fazer uma parada técnica aqui para... Doutor, eu assisto o senhor... Fazer o exame? Dá uma parada para o André fazer uma análise aí, mas eu acho que o André tem capacidade de questionar a Loide a pergunta que ele está fazendo. Então, se o André tiver dúvida de qual é o questionamento, eu acho que cabe a ele fazer o questionamento. E não o senhor conduzir a pergunta dela. Não, 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 não. O Fernando, mas o procurador está lá justamente auxiliando esses pontos de dúvida. Não, o procurador não está lá para auxiliar. O procurador está lá para defender o cliente dele. Mas na hora que ele conduz a pergunta da Loide, quem tem que fazer o questionamento, se não entende a pergunta, é o André, porque o depoimento é dele. O procurador está tendo a explicar para não haver dúvida na resposta. Doutor Francisco, termine. Primeira coisa, eu queria fazer duas ponderações. Primeiro, uma que eu tenho certeza que a doutora Fernanda, minha colega, que eu tanto admiro, vai concordar comigo. Como na fala da relatora e na pergunta houve várias menções a possível cometimento de crime, eu tinha que fazer essa intervenção... Não, porque ficou muito claro, doutor Francisco, que eu não me referia ao André. Agora, doutor Francisco, se o senhor falar para mim, o senhor vai ter que falar nesse microfone, que o senhor vê um ônibus, um ônibus nessa situação. Se o senhor falar para mim, que isso daí não tem que ter responsabilidade, colocar um ônibus com quatro pneus careca, o ônibus até hoje tem tudo parte da BH Trans, se isso dali para mim não é caso de prisão, estou falando do doutor André, não. As pessoas estão acompanhando, você bem sabe do que eu estou falando. Colocar um ônibus naquela situação para andar no bairro Havaí, colocando em risco a vida das pessoas, se fosse o motorista bater aquele ônibus ali, ele iria ser preso. Ele sairia dali preso. Mas a responsabilidade vai ser de quem? Porque alguém está autorizando, é isso que eu estou falando aqui, gente, alguém está autorizando o ônibus sair de dentro da garagem naquela situação. Quem é que faz isso? A prefeitura não tem esse controle? Porque nós fizemos a fiscalização, saiu no tempo, mandamos pedir de informação para a prefeitura. É isso que a gente está questionando. Não adianta eu ficar aqui falando, o CPI já está quase no seu final. A gente tem que dar uma resposta. A gente está querendo punir as pessoas, a gente está querendo trazer melhoria para o transporte público. Agora, no meu ponto de vista, falei, gente, a minha opinião aqui, aquilo é caso grave. Portanto, que é caso de polícia, que eu chamei a polícia. Eu chamei a polícia militar. Porque você, o que eu ia fazer? Ia deixar a empresa, a BH Leste chegou lá na hora, queria trocar os pneus dos ônibus na nossa frente. Só espera duas horas e meia e nós vamos trocar os pneus aqui. Gente, pelo amor de Deus, é rir da cara da gente, não respeitar o parlamentar, não respeitar a polícia militar, que iriam retirar o veículo dali e voltar para a garagem. O veículo está parado até hoje, lá no parte da BH Trans, por que é que vão tirar do veículo de lá? Qual é o problema que tem? Já que eram só os pneus. Se fossem só os pneus, iam lá e resolviam. Doutora Hércules, essa é a resposta que eu gostaria que o senhor desse para a sociedade hoje, que é o último depoimento do senhor. Doutor André, doutor André Hércules, não, o senhor agora não. Eu vou suspender aqui, ou doutor André... Ou doutor Francisco, foi só um erro aí, viu? De nome. Vou suspender por cinco minutos para o André tomar uma aguinha, porque a gente sabe que ele está passando por... Vamos fazer a suspensão hoje. Às dez horas, às onze horas... Ele está com esse diagnóstico recente, é uma situação delicada. Sim. Às onze horas e treze minutos, eu suspendo essa reunião por cinco minutos. Se o senhor permitiria, a senhora permitiria eu fazer uma... Só muito rapidamente, antes da gente ir para a suspensão. Já está suspensa. Já está suspensa. Eu só queria... Cinco minutos e a gente volta. Eu faço quando do retorno. Muito obrigado. De nada. Tá bom. E aí E aí E aí Obrigado. 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 não estou aqui para ajudar de forma nenhuma o depoente, eu não tenho conhecimento técnico sobre esse assunto, não vim acompanhando esse assunto, então não estou aqui para ajudá-lo, não acho que ele precisa de ajuda e a conclusão minha no sentido de dar uma moldura mais clara à pergunta foi justamente para, uma vez esclarecido que não havia imputação de lista, até porque se houver aqui imputação direta ou indireta ao depoente, eu acho que fica prejudicado no depoimento, e isso não está acontecendo, então acho que quanto a isso não tem dúvida, mais uma vez feito isso então, para que haja um direcionamento mais claro quanto ao questionamento fático que está sendo feito, que cabe a ele, não cabe a mim, eu não tenho nada que ajudá-lo e ele não precisa de ajuda e eu não tenho condição de ajudá-lo. Então eu queria agradecer pelo esclarecimento que a relatora fez, presenciar aqui, passando a palavra aí. Muito obrigado. Bom, vereadora, eu quero dizer para a senhora que essa situação tira o meu sono, certo? Existe um comprometimento muito grande meu, de toda a equipe da Sumob, de fiscalizar, de não deixar que isso aconteça. Agora, se a empresa de forma deliberada atua no sentido de burlar as nossas fiscalizações que, diga-se de passagem, aumentaram significativamente, as autuações aumentaram significativamente e se essa empresa se presta a burlar o nosso esquema de fiscalização e atuar de forma irregular, nós aplicaremos todas as penalidades contratuais previstas, nós aplicaremos todas as penalidades estabelecidas pela lei 11.458 e nós faremos tudo que for possível com todos os meios legais para que essa situação seja revertida. Então é o meu compromisso, é a minha atuação e da toda a equipe da Prefeitura, da SUMOB, atuando nisso. Superintendente André Dantas, eu gostaria de fazer um gancho nessa sua resposta e de questionar quais são essas autuações. Quando a Prefeitura teve a oportunidade de se juntar numa peça promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais para anular o contrato e começar tudo do zero, a Prefeitura não quis. Em vez dela estar junto no polo ativo, ela, na verdade, não quis participar desse movimento. Depois, nós tivemos esses capítulos todos da época da pandemia, adiantamento de Vale Transporte, que a gente sabe que não foi adiantamento de Vale Transporte nenhum, porque não existe controle de crédito sobre Vale Transporte. A CPI da Caixa Preta da BH Trans mostrou isso. A CPI da Covid mostrou isso. Nós tivemos grupo de trabalho para revisão do contrato e revisão da política tarifária. Nada foi feito. E o mundo de faz de conta da Prefeitura continua imperando. Nós não vemos ações práticas. As pessoas que foram convidadas a se manifestar reclamando no WhatsApp recebem respostas padronizadas e a gente não vê ação efetiva. Todas as multas que foram aplicadas no sistema, ainda então apuradas na época da CPI da Caixa Preta da BH Trans, nada foi pago. Eu não sei se cada uma dessas medidas medidas que o senhor acaba de colocar, é só para inglês ver, nada chega nas vias de fato, porque na hora que tinha que pegar e ser duro e falar que o sistema não podia fazer uma troca de empresa sem a devida anuência, o que a gente viu? Empresa BH Leste S.A. recebendo o subsídio, a empresa BH Leste S.A. operando com o nome de ônibus em outras companhias, a gente viu uma série de irregularidades e o que a prefeitura fez? Simplesmente ajustou a situação ao final do ano e está tudo andando. Os ônibus que são ruins e que estão sendo reportados pelas pessoas mudam de linha. Eles não são tirados de circulação, não, só tenta-se fazer uma movimentação para fazer com que a vida do fiscal seja dificultada. Isso tudo está acontecendo no nariz de vocês. E o pior, André, é que nós, vereadores, estamos aqui em representação à população fazendo uma comissão parlamentar de inquérito para buscar uma melhoria mínima no sistema, porque, na verdade, ela é mínima, sabe por quê? Porque o sistema já tinha como obrigação prover isso. Vocês tinham obrigação de fazer isso ser garantido e o que nós estamos vendo é sempre um gerúndio infinito. estamos fazendo, já estamos ajustando, mas nisso passa um ano numa velocidade, passa dois anos, vai passar um mandato, ano que vem, na hora das eleições, eu quero ver o prefeito lá falando que está tudo lindo, e nós, os vereadores chatos, que estamos sempre em cima do lance, cobrando, não, estão inventando, isso é uma questão política, estão querendo desgastar a imagem do prefeito, desgastar nada, o prefeito é que está desgastando a cidade inteira e a gente está cansado de reclamar, cansado de levantar essa bandeira de alerta e mobilidade urbana é o assunto mais sério e relevante que essa cidade tem. É igual quando acontece um acidente que a Defesa Civil vai lá, a primeira coisa que eles procuram é saber se teve o ART do CREA na reforma, que não sei o que e tal, para saber se a documentação está certa. Na hora que um bendito ônibus enfia num poste porque ele estava sem freio, vai todo mundo lá para saber o quê? Tinha autorização de tráfego? Ah não, estava regular. Regular nada, os ônibus estão saindo das garagens sem o menor pingo de condição mecânica de estar nas ruas. E aí, se a gente for para a análise legal, as empresas tinham que estar atendendo a idade máxima dos veículos e não estão. O prefeito, esse prefeito Alexandre Calil, lá numa atitude desesperada, prorrogou o prazo, mas agora a gente está vendo essa quinquilharia de ônibus que não tem um pingo de condição ainda rodando. E aí, eu vou colocar aqui agora uma questão que é justamente o seguinte, foi falado aqui nessa CPI que justamente pelo dinheiro do subsídio que estava se viabilizando comprar ônibus. E aí vem a grande questão. Por quê? Fica muito claro que esses novos veículos que estão sendo comprados, estão sendo comprados por causa do dinheiro público que foi injetado no sistema, o subsídio. E se as empresas sabiam que tinham que fazer renovação de frota e não fizeram no prazo que deveriam fazer, absorvendo nos seus fluxos o dinheiro que tinha que estar provisionado para renovação de ônibus, sendo que trata-se de uma concessão de 20 anos, começou em 2008 e vai até 2028, a gente estaria premiando a má gestão. aqueles que se provisionaram e que fizeram o para-casa de ir renovando a frota de acordo com o estado de desgaste desses equipamentos, esses, na verdade, ficaram prejudicados. Agora, aqueles que deixaram tudo ruir, tudo se desgastar até o final, tudo deixar no estado de calamidade que a gente vê, agora receberam uma injeção de recurso público e que estão lá fazendo aquisição dos ônibus. Isso não deveria ser uma obrigação contratual a ser cumprida e não uma benesse do poder público de entregar dinheiro de subsídio para comprar ônibus? Qual que é a interpretação do senhor sobre esse capítulo que a gente vive na cidade? Obrigado, bom dia. Eu entendi o relato do senhor, eu entendi a insatisfação do senhor. Eu queria só confirmar o senhor, por gentileza. André, na hora que você fez a pergunta, sumiu o áudio para a gente, então eu não entendi nem qual foi a dúvida do senhor. Tá, vereador, eu só queria saber qual é a pergunta específica que o senhor está fazendo para mim. A pergunta específica é sobre o dinheiro do subsídio está custeando aquisição de veículos novos. Isso não deveria ser uma obrigação contratual que eles deveriam cumprir e não o dinheiro do Estado, o dinheiro da Prefeitura está bancando nessa aquisição de veículos? Bom, vereador, para responder a sua pergunta, eu preciso explicar que no modelo definido pela lei 11.458, nós computamos todos os custos a serem imputados ao sistema e um dos custos é a aquisição, é a remuneração, é a depreciação dos veículos. Então, no meu entender, é incorreto falar que o dinheiro da remuneração complementar está indo para comprar veículos novos, ele está indo para remunerar complementarmente a receita tarifária e a receita extra tarifária. André, o senhor já viu aquela propaganda que está estampada nos backbus? Lá está de todo tamanho que quem fez a aquisição de 420 ônibus é a prefeitura. E aí? O que, vereador, o que a propaganda mostra que dos 420 ônibus ou mais foram possíveis de aquisição em função da ação que foi feita com a lei 11.458 que possibilita a renovação da frota e a adição de 240 carros novos ao sistema. Então, são 180 renovados, 240 novos. Isso é parte da lei. O que está se falando, o que se está divulgando é que com o esforço que foi feito a partir de um novo modelo de remuneração, nós observamos isso. E se isso não tivesse acontecido, se a lei não fosse sancionada, se os recursos não fossem direcionados para o sistema como um todo, nós não teríamos 4,50 hoje, nós não teríamos uma gradual melhoria do sistema, uma gradual confiabilidade, melhoria da confiabilidade do sistema. Nós precisamos reconhecer há problemas, eles são históricos e finalmente, nessa gestão, eles foram enfrentados com uma nova perspectiva. Aquilo que se configurou ao longo de muitas gestões, Belo Horizonte tem uma perspectiva de futuro, que ponto André, sua voz novamente falhou. Muita convicção que nós estamos na direção certa para... Não, se eu me permite, por favor, finalizar, porque eu ouvi para o senhor quase 5 minutos. Não, nós estamos falando que está tendo um problema técnico e a gente não está te ouvindo. Não estou te interrompendo. É o som que não está saindo, o senhor está com a palavra. Está me ouvindo agora? Ok. Estamos. Estamos. Tá. Então, eu quero só finalizar dizendo que a perspectiva futura é muito boa. Se a gente olhar ao nosso redor, cidades, sistemas que têm uma perspectiva muito pior do que a nossa, porque não investiram como nós estamos investindo. Não se muda uma situação sem o investimento que nós estamos fazendo para superar o passivo que foi acumulado ao longo dos anos. Então, toda a insatisfação, eu concordo, eu concordo, vereador. Nós temos que melhorar, nós estamos trabalhando para melhorar e eu acho que seria muito injusto dizer que nós não fizemos nada. Nós fizemos muita coisa. o simples fato da lei 11458 existir num esforço hercúleo para viabilizá-la de todos os sentidos políticos, financeiros, emocionais, é um avanço. Então, eu quero responder especificamente o senhor. Nós estamos com uma tendência de melhoria e nós temos a possibilidade de ter um futuro. André, de forma objetiva, o senhor não respondeu a pergunta e esse é o questionamento. A Prefeitura, ela vai estudar a possibilidade de pedir reversão então desses veículos no final do contrato? Em nome de quem que cada um desses ônibus estão sendo adquiridos fica? Quem é o proprietário? Vereador, eu respondi sim objetivamente sim à pergunta. Os custos da aquisição dos veículos são parte do sistema. São das empresas. O veículo é da empresa. Ponto. O veículo será ao final do contrato revertido como um residual que será computado na revisão contratual final dele. Peraí, André, olha só que salada. Quem foi lá e comprou? A nota fiscal sai no nome de quem? Os carros? Os novos? De quem? A nota fiscal sai no nome das empresas concessionárias. Então elas são as donas dos veículos. Ponto. do contrato. Mas por contrato ao final se faz uma avaliação do equilíbrio econômico-financeiro? O contrato só está em 10%, André. Mas esse é o valor residual, vereadora? Então, você quer dizer que os veículos que estão sendo comprados no ano de 2023 que vão rodar durante cinco anos até o final do contrato, porque o contrato é de 2028, o encerramento dele, eles ao final desse contrato vão sair com o valor residual de 10%? Não faz sentido. Nós analisaremos para cada veículo, nós analisaremos a prefeitura no processo de revisão contratual, acho que ela analisará num exercício de revisão contratual o valor do bem que está sendo considerado no contrato. É isso. Então, André, sabe por que a pergunta é pertinente? Porque ao final do processo de 2028, ninguém pode garantir que as mesmas empresas que estarão prestando serviço, não, porque passaremos por um novo processo de estatório. Concorda? Então, os ativos são de quem? Do município ou das empresas? Hoje, eles são das empresas. Hoje, eles são das empresas. Ok? Agora... Então, Francisco, o senhor quer falar no microfone? É por isso que eu estou falando, que está indicando a resposta para o cliente. Eu te conheço, o senhor me conhece, nós estamos vendo você falando a resposta para o André Dantas. Não, não, falando a resposta de cima não, vereadora. Vereadora, senhora, não existe essa história. O contrato diz que os bens pertencem a tudo. Tudo vai ser parte de uma análise final. É assim que funciona em qualquer contrato. Não, esse contrato fala que 10% do valor dos ônibus será computado para a revisão tarifária. 90% desses veículos está sendo dada pelo município. Num ônibus que tem data de validade de 12 anos de uma recente alteração feita pela SUMOB, a legislação de Belo Horizonte permite que os ônibus rodem com até 12 anos. O nosso contrato só tem mais quatro anos. Estamos dando, deixa eu ver aqui a fotinho que eu tirei de trás do ônibus, deixa eu ver quantos ônibus nós estamos doando. 420 ônibus. André, você quer comentar, você quer responder? Eu discordo do entendimento, o entendimento, assim, como muitas outras coisas foram faladas, há um entendimento da nossa parte, está sendo colocado que vai, há a nossa intenção de agir de forma correta dentro dos preceitos contratuais legais, mas se existe a divergência na opinião, nada mais cabe a mim do que respeitar a opinião de vocês, que é divergente da minha. Não, eu não estou dando opinião não, estou falando do contrato. Eu estou mentindo que o contrato fale em 10%? O contrato? Operadora, se a senhora está falando... Então, peraí que eu vou pegar o contrato, eu vou ler o pedaço dele aqui. Não sei o contrato, eu acredito na senhora. Nós vamos suspender às 11 horas e 46 minutos, nós suspendemos a reunião por 5 minutos. Às 11 horas e 51 minutos, nós retomamos a nossa reunião e prorrogamos por mais uma hora. André, deixa eu te mostrar. O contrato fala que só o Citibus é reversível. Certo? Tem uma resposta onde nós temos, onde vocês estão colocando como valor residual 10% dos veículos. Certo? Certo, vereadora. Agora, posso tentar explicar mais uma vez? Pois é, eu vou pegar esses três dados e você vai explicar para a gente poder entender. E aí tem uma resposta sua num pedido de informação que é o 465-2023 que consta isso daqui. Abre aspas. Por fim, cabe também destacar que os custos relativos a veículos estão relacionados na planilha de custos que compõem a orçamentação dos sistemas conforme definidos nos artigos 2º e 5º da Lei nº 11.458 de 2023. A cada tipo de veículo é atribuído um valor residual que não é depreciado, razão pela qual ao fim de sua vida útil não caberá a reversão do bem ao poder público. Fecha aspas. Então, só mostrando, a vida útil de qualquer ônibus em Belo Horizonte por lei é 12 anos. Nosso contrato só tem mais 4 anos. Nosso contrato só o Citibus é reversível e na planilha o valor residual dos veículos que vocês colocaram é de 10%. Só para mostrar que não é uma questão de interpretação. São informações. Então, pode ficar à vontade para explicar para a gente. Andréia, você está nos escutando? O senhor está... No meio da pergunta da vereadora, parou o áudio dela. Ah, então, onde que parou? Parou porque você falava que o valor residual é de 10%. É, porque consta na planilha. Certo? Certo. Aí, você leu o que eu li entre aspas que foi da resposta? Deu para ouvir? Eu ouvi. Então, pegando que no nosso contrato só o Citibus é reversível, pegando a planilha onde tem uma resposta sua, que só 10% está constando e pegando esse que eu li entre aspas e considerando e considerando que o nosso ônibus ele tem vida útil de 12 anos, mas o nosso contrato só tem mais 4 anos, explica para a gente como que nós não estamos entregando um ônibus para o sistema? Ou para o sistema não, para a empresa. haverá um exercício de equilíbrio econômico-financeiro do contrato aonde serão computados os valores residuais. Nós estamos remunerando e depreciando estaremos depreciando e remunerando esses veículos no período que eles serão utilizados. Então, quando se calcula o custo do sistema será considerada essa vida útil até o final do contrato. Ponto. Então, não existe entrega de valor nenhum. O bem ele é remunerado e depreciado a um custo referente à utilização dele, à aquisição dele. Daí a necessidade de fazer todo o cálculo com muita exatidão assim como nós estamos fazendo. É isso. Tá. O último análise de equilíbrio econômico-financeiro e de revisão tarifária em Belo Horizonte aconteceu quando? Bom, a senhora sabe muito melhor do que eu que essa parte está judicializada, né, há uma um processo em andamento e que nós tivemos uma primeira revisão da Ernest Yang, a segunda da Ernest Yang, a terceira da Maciel, que é parte do processo que está em andamento. Eu estou me referindo à revisão final do contrato que tem que estar acontecendo e tem que acontecer ao final dele. mas como é que nós vamos fazer uma revisão final do contrato se a gente pulou duas revisões de quadriênios? Bom, o meu entendimento, vereador, é que essa revisão final do contrato é necessária para encerrar. Assim, não não se limita porque houve ou deixou de haver um conjunto de revisões ao longo do contrato. André, eu acho que eu acredito, eu tenho certeza que vocês me entendem, porque a teoria é linda, mas a prática que a gente vê é outra, né? Então, assim, cada ônibus custando aí 600 mil reais, 420 ônibus, sendo comprados com dinheiro de subsídio, e eu pessoalmente que estou acompanhando essa ação judicial, foi lindo. Eu estava cheia de esperança lá em 2022 quando a gente assentou na mesa e todo mundo concordou em fazer uma auditoria e nós estamos aí há mais de um ano e se quer contratar a empresa que vai fazer essa auditoria foi contratada, sabe? Mas é isso. Deus nos ilumine. Obrigada. André, eu vou finalizar também aqui a minha última questão. Será que o contrato é um lixo? Não está servindo para nada. Quando a gente vai para os questionamentos ele não pode ser referência. Quando as CPIs fazem os encaminhamentos a gente relativiza parâmetros, a cidade não sabe exatamente o que ela deve seguir ou não. E hoje o que a gente vê é que com esse meio bilhão de recurso público dentro do sistema a gente não consegue nem ter um relatório cravado de como que esses capitais financiam as operações os equipamentos e principalmente entregam para o usuário o que a gente espera na ponta. Difícil. Mas qual que é a visão do senhor e a visão da prefeitura naturalmente sobre a possibilidade de sustar esse contrato e partir para um novo formato de, juridicamente falando, de gestão da mobilidade de Belo Horizonte? Coronel, obviamente essa pergunta do senhor ela abre um caráter opinativo. Eu vou me restringir a dizer o seguinte, existe um contrato vigente, nós adotaremos todas as medidas dentro do contrato para fazer a fiscalização e o controle dele. a decisão se vai ser judicial, se vai ser administrativa de alterar o contrato, cancelar o contrato, não compete a mim a fazer esse tipo de avaliação. Como técnico da área, eu quero só deixar um alerta, não falando de Belo Horizonte, mas falando do Brasil como um todo. Todas as experiências que geraram uma ação litigiosa no estágio em que nós estamos, pode gerar uma séria disrupção na estrutura toda. Então, assim, é com muita cautela que eu vejo qualquer decisão a ser tomada de forma radical. Radicalização leva a problemas sérios. Obrigado, superintendente. Obrigado, vereador. eu pensei que você não tivesse me ouvido. Obrigado. André, também nós já estamos quase finalizando, mas ainda, voltando lá na minha fala, que eu passei logo depois para o vereador Brown, que a gente gostaria que o senhor fizesse a fala para todos os usuários do transporte público, para as pessoas com mobilidade reduzida e que utilizam o transporte também, que muitas das vezes têm o seu direito cerceado ali, porque eles não conseguem utilizar o transporte. quais são as medidas que o senhor disse que vocês vão estar tomando e quais são essas penalidades, porque as pessoas, elas não sabem. Então, se o senhor pudesse falar para nós quais medidas e quais penalidades que vão ser tomadas diante da gravidade que nós estamos apresentando para o senhor. Perfeito, vereador. Eu quero dizer para a senhora, aí para todos que estão acompanhando, que nós queremos que todos tenham acesso ao transporte público da melhor forma possível. E aquilo que não estiver funcionando, aquilo que foi detectado como não funcionando, seja ele o elevador, a plataforma elevatória, seja ele o pneu careca, a falta do letreiro correto, tudo isso está sendo fiscalizado, aumentou a fiscalização e com a entrada de todo um arsenal de recursos e que desagam em veículos novos em 2023 e mais em 2024, a tendência é que, juntando fiscalização, controle e investimento, a perspectiva é de melhor. Nós não vamos tapar o sol com a peneira, nós vamos fazer o que tem que ser feito. A prefeitura, como um todo, a Sumobe em particular, com o apoio da BH Trans, está dedicada a isso. Agora, nós temos que ter muita humildade para receber as críticas, para identificar onde está tendo falha e atuar. Certo? Eu não atuarei de forma a ignorar que existem problemas e eles precisam ser corrigidos. Isso é parte da minha vida profissional e o meu compromisso de fazer um trabalho com muita honra de tocar essa situação depois de tudo que aconteceu, principalmente, depois de todos os estragos que foram gerados para a sociedade com uma pandemia. Então, nós estamos recuperando, nós vamos recuperar e vai ficar melhor. André, as pessoas têm questionado muito sobre a questão da fiscalização do transporte da BH Leste dentro da estação do Sr. Gabriel. Parece que não está tendo fiscalização. Então, já que o senhor se colocou à disposição para a gente solucionar o problema, eu convido o senhor a dar junto essa fiscalização lá na estação do Sr. Gabriel, levando a BH Trans, levando a parda, porque lá está uma situação precária. Pela manhã, principalmente, a empresa tem descumprido os horários, não tem, as pessoas assim, estão tendo uma fila gigantesca. A situação não está de melhora, como o senhor disse aqui, que está tendo uma melhora, que tudo está caminhando para melhorar. Isso daí, eu não sei, só se for na planilha, pelos números que o senhor está tendo acesso. Mas, na realidade, nas ruas, com transporte público, não tem essa melhora. Não existe. A gente sabe que tem empresas que já exercem um bom papel também. Tem o transporte de qualidade. A gente está aqui para criticar elas todas, não. mas, o que a população mais humilde tem utilizado, eles têm levantado muitas reclamações. Então, convido o senhor a estar junto, talvez um dia, numa fiscalização dessa, para o senhor acompanhar diretamente. E aí, o senhor vai até mesmo falar para a sociedade se aquilo ali, se a situação do veículo que eu mostrei para o senhor não é caso de polícia e de prisão. Porque colocar a vida das pessoas em risco, colocar a vida, às vezes, de uma mãe que está caminhando numa calçada com uma criança em risco, eu não sei o que pode ser, o que pode ser feito. Então, é o que a população tem me mandado, solicitado mais fiscalização nas estações, o transporte público. A gente não quer chegar na rua e parar o ônibus e prejudicar os usuários. A gente quer que essa fiscalização aconteça nas garagens. Quando a gente chega lá, a gente não consegue fiscalizar. mas talvez o senhor, a SUMOB, consegue chegar lá dentro e fiscalizar e sim tirar esses ônibus de circulação. Porque eu acho que só vai dar certo, só vai dar certo, do meu ponto de vista, só vai dar certo quando nós pegarmos os ônibus que estão com problemas e colocarmos ele dentro do pátio do DETRAN. Porque os ônibus voltando para a garagem, eles estão sendo maquiados, estão sendo levados para outras linhas e estão circulando do mesmo jeito. Então, a gente está enxugando o gelo. Então, é assim, é a fala que eu tenho para o senhor, que eu gostaria de contar com o apoio do senhor. Essa é a última oitiva, só tem aí o microfone aberto, se o senhor quiser falar, desabafar, se o senhor falou que não está dormindo, nós também não. Porque o meu celular chega mensagem todos os dias de madrugada, de manhã, das pessoas que não estão conseguindo pegar o transporte público. E muitas das vezes, eles acham que é, às vezes, a responsabilidade do vereador. É lógico, é a minha fiscalizar. Mas aí, quem tem que executar é a execução, a questão dos contratos, é da prefeitura. A prefeitura que tem esse poder e de trazer, sim, um transporte público de qualidade. Eu acredito que tem como a gente melhorar. Mas nós não estamos melhorando, assim como o senhor disse, não, mas nós temos condições de melhorar. Mas, por isso, nós temos que tomarmos uma série de medidas que o senhor já sabe. O senhor quer falar? Eu me contaria, vereadora. Obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer para a senhora que eu, fui inúmeras vezes a todas as estações. Eu rodei todo o sistema. Eu conheço o problema. Eu comecei a minha carreira nesta cidade, há 31 anos atrás, como estagiário da BH Trans. Eu fui inúmeras vezes à Estação São Gabriel. Por minha intervenção específica, nós adotamos medidas lá inúmeras. E a fiscalização é intensa lá. Eu, recentemente, não tenho ido mais às estações, porque eu ia muito cedo ou muito tarde, no final da tarde. E esse desgaste acabou sendo um dos fatores que contribuiu para eu ficar doente. A minha indicação, o estresse que isso gerou, acabou provocando todo o desgaste que hoje necessita dessa parada, necessita um acompanhamento médico. Mas, eu quero dizer, se a entrada de 431 ônibus novos, a manutenção de 450 na tarifa e os relatórios que a gente tem em que os problemas ainda que existem ainda são pontuais, se isso tudo não é condição de melhoria, eu não sei. Mas, eu, vereadora, me comprometo, sim, a acompanhar, a mandar minha equipe, a fazer o que for possível. E a senhora está certa, eu quero confirmar o que a senhora falou. Realmente, medidas como a utilização de um pátio para recolhimento dos veículos, ela pode estar sendo verificada e nós vamos adotar todas as medidas possíveis. A minha equipe de fiscalização, junto com a equipe da Sudega Trans, tem dispendido todos os esforços para fazer a melhoria. Eu acho, então, vereador, que nós estamos na mesma página, nós queremos a mesma coisa, nós queremos melhorar, e nós vamos conseguir com muito trabalho, diálogo, respeito e sem acreditar em soluções mágicas. Soluções mágicas só geram enganação. Eu não estou aqui para fazer solução mágica, eu estou aqui para trabalhar e para liderar essa equipe na melhoria do sistema de Belo Horizonte. Obrigado. Muito obrigada, André. E só me vai falar, vereadora? Só agradecer a presença, parece que a doutora Hércules Guerra vai falar ou não é? Doutora Hércules, desculpa, o senhor vai falar agora, com a palavra. Bom dia a todos e todas, bom dia, vereadora Luiz, presidente, e a relatora dessa CPI. Eu só queria traçar pequena coisa, falar pequenas, uma pequena coisa, todos sabem que nós ficamos alguns tempos, a passagem da 4.50 já tem alguns anos. A manutenção dessa passagem da 4.50, antes da nova lei, nós só conseguimos isso, eu não estava aqui na Procuradoria Geral, mas eu estou procurador do município, eu estava na Secretaria da Fazenda, eu via a movimentação, só foi conseguida através, tanto do subsídio que foi aprovado pela Câmara, quanto pela compra antecipada de vários transportes. hoje, falar em subsídio, me parece que é um erro técnico, hoje não existe subsídio, hoje o município complementa o valor da passagem para manter a passagem a 4.50. Nós ouvimos, eu ouvi aí alguns dos senhores falar sobre a nossa falta de ação. Logicamente, existe um, a gente não entende, existe um tempo político, que é mais rápido, existe um tempo jurídico, existe um tempo administrativo, que exige uma maior, ao meu ver, uma maior maturação de ideias para a gente tomar algumas atitudes. nós fizemos um grupo técnico para estudar a questão da eventual irregularidade ocorrida no processo licitatório lá em 2008. Esse grupo chegou a um relatório final no final do mês de novembro e que me foi enviado no início de dezembro. Eu analisei o relatório, sentamos para uma decisão e decidimos. Nós entramos no foro ativo da ação do Ministério Público. Nós não, nós aconselhamos, sugerimos e defendemos que o contrato não deve ser simplesmente anulado porque colocaria em risco um serviço de transporte público em BH. Nós vamos, nós estamos no processo do MP no foro ativo e com requerimento que se provado a fraude porque o Cade disse que existe indicado indícios o nosso relatório vem indícios. A gente tem uma preocupação com prescrição com o contrato de 2008, o Fágio ocorreu em 2008. Nós estamos nessa ação civil pública e se comprovado qualquer lesão ao erário público, nós vamos numa permissão judicial apurar esses danos e cobrar das empresas que forem condenadas. Outro ponto também que eu gostaria de ressaltar, outra vez que foi também por um dos senhores a respeito das multas. Secretaria da Fazenda e... Doutor Hércules. É... 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 É o controle de legalidade para não termos para na frente qualquer problemas com a legalidade na inscrição com a a forma de autuação. É... O nosso... A Fazenda já está bem adiantada nisso e a gente planejava fazer já algumas distribuições das exerções finais e fiscais este ano ainda. É... estamos dependendo um pouco do sistema da Prodabel para fazer essa distribuição que é uma... Transformar as CDAs das multas com toda a nova legislação com todo esse controle da legalidade para ver se a gente também conseguimos já cobrar as multas das empresas e ônibus. É... não há por nossa parte não há por parte da Prefeitura de Belo Horizonte em nenhuma omissão. A gente trabalha com a fungo a gente trabalha com o direito com controle de legalidade e com o princípio da intencionalidade. Aqui nós não temos a gente não tem preferência de poder executar x ou y. está inscrito em dívida ativa, a inscrição é regular, passou pelo controle de legalidade, nós vamos nós vamos executar. Nós temos um 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 acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para de um piso para as execuções fiscais, a gente executa geralmente as dívidas de 15 mil reais para cima, então, de como as multas nem sempre são valores inferiores, a gente vamos ter que juntar muitas CDAs para fazer essa distribuição e esperamos também que a gente consiga fazer o maior número de de cobrança das multas com o menor número de execução fiscal, de processo de execução fiscal, que é um processo muito custoso que abarrota as duas varas de execução fiscal do município. Então, assim, a única coisa que eu gostaria de pontuar, nós estamos trabalhando com a tempo, estamos olhando todos os problemas, estamos analisando todos os problemas, temos uma imensa confiança no trabalho do meu colega André Dantas na frente da superintendência, que nós trouxemos para Belo Horizonte, um dos maiores especialistas em transporte no mundo e tenho certeza que ele transformará o transporte público em Belo Horizonte. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Hercules, pelas suas moderações. Mais algum vereador aí que está online, que quer fazer uso da palavra? Eu vi que o vereador Wesley entrou. Se não tem, então, o vereador Braulio quer deixar suas considerações. Fernanda, o vereador Braulio. Só agradecer realmente e dizer que Belo Horizonte sabe do desafio que vai ser realmente resolver essa mobilidade, porque, infelizmente, nós temos estruturas que estão quase que fossilizadas, como se fossem escritas na pedra de que o poder público fica à mercê do poder privado. Em 2008, quando essa licitação foi feita, e isso foi demonstrado na CPI da Caixa Preta da BH Trans, todas as evidências de formação de cartel foram apontadas. Se a Justiça não agiu, se o Ministério Público não agiu, se a Câmara em outras legislaturas não agiu, o fato é que, nesse momento, nessa legislatura, em 2023, a gente está aqui tentando lutar para que as coisas sejam devidamente esclarecidas e que o sistema de mobilidade seja tratada de forma séria nessa cidade. E séria, porque agora tem muito dinheiro público envolvido, injetado diretamente no sistema. Quando era só uma exploração do transporte coletivo da cidade, era outra tocada. Agora, não. O dinheiro entra diretamente no sistema. A gente não consegue saber quanto de vale o transporte antecipado está rodando no convencional e no suplementar, você não sabe quanto que o sistema deve de volta, você não consegue ter informação clara e objetiva de nada. Então, assim, estamos aqui lutando, mas o modelo atual, infelizmente, vai ser muito difícil a gente chegar a uma boa solução. Obrigado a todos. Muito obrigada, vereador Braulio. André, só falar uma coisa para o senhor, porque tem dois usuários aqui do transporte público. Eu gostaria de encerrar a oitiva do senhor, mas se o senhor pudesse permanecer online rapidinho, só porque eles querem ter um minuto de fala? O senhor pode aguardar? É rapidinho. Podemos? Perfeitamente, estou à disposição. Então, nós vamos encerrar a oitiva. Encerra normal. Então, nós já encerramos a oitiva do senhor, agora eles vão falar como usuários aqui. Ok? O João Kerlinson, vai levar o microfone, não é? Quem está com a palavra agora é o João Kerlinson. Ele é o presidente da Associação União das Pessoas com Deficiência de Minas Gerais. Bom dia, boa tarde para todos. Sou o André. A minha pergunta nem é só referente a mim, eu sou um usuário assíduo da empresa 9214, que é da BH Elétrica, mas de todo um conjunto de pessoas a quem eu represento. Como sou presidente da associação, quando foi falado, e todos os dias eu passo a mesma dificuldade que todos passam. Não só na linha dessa empresa, mas como todas as outras linhas dessa empresa, as quais foi citado aqui para o senhor, que são as que mais tem problema, que é na estação São Gabriel, e essa linha 9211, 9214. Aqui a minha tenda é a 9214, a qual hoje eu não consigo mais utilizar. Provo todos os dias, eu tenho mais de 10 processos, não tenho mais por causa do constrangimento, que às vezes você gerar um boletim de ocorrência é constrangedor, porque às vezes você para um ônibus, até você solicitar a polícia militar, muitas vezes para chegar ao local como eu fiz, para poder gerar um boletim de ocorrência, tem que parar o ônibus, fico parado, perco horário de trabalho, perco até consultas médicas, porque tem que ficar uma ou duas horas na frente do ônibus, para não deixar o motorista arrancar com o ônibus, que muitas vezes eles até tentam arrancar como tentou fazer com nós lá no final da nossa bilhão que a gente fez lá na linha 9214, o motorista praticamente jogou o ônibus em cima da gente, porque foi orientado para a empresa que não poderia parar e nem acionar o elevador para ser feita a investigação, ou seja, há algo de errado entre a prefeitura e essa Begaleste, há um complô entre essa empresa e a Begaleste, tem que ser identificado, se não é do seu conhecimento, se o senhor identificar como o senhor que está o responsável na ponta disso aí, para ver o que está acontecendo, porque a nossa cidade, ela está andando para trás, o que a Begaleste está fazendo dentro da nossa cidade, vai dar margem para outras empresas fazerem essa coisa, porque a Begaleste anda com o ônibus sucateado, se for, como o senhor falou, que vai até a estação São Gabriel com a vereadora Luide, vá também até a empresa da Begaleste e confere todos os ônibus, mas que todos que estejam rodando, porque muitas vezes quando vai fazer um ablix lá, eles tiram os carros ruins, deixam só os bons lá dentro, mas tem que ser feito um trabalho realmente de fiscalização, e como a vereadora opôs aqui, se algo acontecer na nossa cidade, como vem acontecendo, tem o responsável da prefeitura, e o senhor que está na ponta, então assim, que o senhor seja realmente responsável, como o senhor o gestor da Sumob, porque hoje a Sumob não funciona, infelizmente, aquele WhatsApp Sumob lá não funciona, como foi dito, a gente manda as denúncias e vem para a gente uma resposta lá, automatizada, e nada é feito, porque se denuncia o ônibus hoje, o ônibus roda o mês todo com o mesmo problema, e eu não estou falando de boca para fora, porque eu tenho provas para poder, vídeos, eu tenho boletins ocorrendo, então assim, eu gostaria do senhor que o senhor realmente posicionasse na sua cadeira como gestor, da Sumob aí que o senhor está na ponta, realmente solucionasse o problema dessa BH Leste e das outras que tem maior problema na cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, João. André, você tem a palavra. Então, vereadora, obrigado pela oportunidade de ouvir a comunidade, Clayson, né? Obrigado pelo seu... João Kerlerson. Oi? João Kerlerson. João Kerlerson. João Kerlerson. João Kerlerson, quero falar para você que eu repito tudo aquilo que eu falei anteriormente sobre o nosso trabalho e vou, assim, averiguar as suas reclamações e as suas considerações. muito obrigado. Bruno. Agora nós vamos, então, ouvir Bruno Henrique dos Santos por uma Minas Melhor. Representante. Boa tarde, né? André Dando. André, eu queria perguntar ao senhor se a gente voltasse no passado. Vimos que, depois de 2020, quando a fiscalização, a vistoria dos veículos parou de ser na BH Trans, e as empresas começaram a mandar laudos, vimos que a situação na cidade piorou, que vários veículos estão com problema e a empresa manda laudo técnico constante e parece que o problema não é solucionado. Falo com o senhor que eu já presenciei isso na ponta. Um veículo da própria aviação BH Leste estava com problema, foi feito um laudo, falando que o veículo foi consertado o problema, mas só que o veículo continua com o mesmo problema. nada é solucionado. E o que acontece? Os laudos estão indo e os veículos voltam para a rua do mesmo jeito. É a mesma coisa que ele citou aqui do elevador. Todos os elevadores que rodam na linha 92.14, 92.11 com problema. E são apreendidos AAT, estão feitos RAITs, que são avaliados os problemas do veículo. Aí você pega o veículo no outro dia, o veículo está com o mesmo problema e lá está a autorização de trago, falado que foi feito um laudo e esse laudo não solucionou o problema. O que o senhor tem a falar a respeito disso? Será que se a gente retrocedesse para a gente melhorar essa situação, não seria mais importante para a cidade, não? porque eu estou vendo que a situação de laudo está sendo um retrocesso para a cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Bruno, obrigado pela sua consideração. Eu quero dizer para você que nós fizemos realmente uma flexibilização e ela gerou benefícios porque os veículos ficam menos tempo parados. Agora, se um profissional atesta que um profissional regulamentado com creia atesta que o veículo está em condições é como se fosse um atestado do Instituto de Inspeção ou como se fosse um atestado até de uma vistoria da Sumó. Nós temos que considerar da mesma forma. Agora, se há uma má fé da empresa, como eu já disse durante um depoimento de burlar a fiscalização, nós temos que adotar as medidas cabíveis. Ora, eu acho que, eu acho, não, eu tenho muita convicção que com a renovação da frota que nós estamos fazendo, com os veículos novos, o número de problemas vai ser reduzido drasticamente e se não foi percebido um ganho até agora ele será nos próximos dias. mas, eu quero agradecer porque é importante ouvir a sua preocupação e prestar mais atenção ainda nas operações de fiscalização que serão ainda mais intensificadas. Obrigado. Muito obrigada, Andréia, obrigada, Bruno, obrigada, João, pela presença. Mais algumas, alguém quer ter algumas considerações? se ninguém tem mais para falar. Agora, só lembrando aqui, já que está todo mundo acompanhando a nossa CPI, nós gostaríamos de refazer o convite aqui, que, se possível, na nossa próxima reunião de comissão, que vai ser na quinta-feira, que se o depoente pudesse vir pessoalmente para poder facilitar a gente aqui nos trabalhos, porque, às vezes, prorroga muito, porque tem dificuldade no som, na fala, a gente tem que pedir para repetir. Então, a gente faz o convite aqui, novamente, para que os depoentes possam estar aqui presencialmente na nossa próxima reunião. Então, 12 horas e 27 minutos, nós encerramos esta reunião. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, doutor Francisco, doutor Hércules, até mais, viu, gente? Tchau. 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 Tchau.